Estamos de volta para mais um pedacinho da nossa exploração espacial. Vamos tentar ver se encontramos aqui nas redondezas algum tipo de pesquisa desconhecida. Em princípio acho que neste planeta não há nada, agora estamos aqui a surfar. Ok, vamos voltar a recolher mais oxigênio. Só penso em ver se existe alguma coisa, existe ali outro caminho. Aqui a gravidade é diferente, todos os planetas têm uma particularidade que tem sempre grandes diferenças. Aqui temos um buraco que não nos interessa explorar. Eu aqui não vejo grande coisa. Já ia correndo mal a brincadeira. Vamos ver o que é que nós encontramos aqui deste lado. Só encontro aqui estes. Estes animaizinhos. Exato, mais grutas. Com o mesmo tipo. Vamos voltar ao nosso planeta. Portanto, foi só mais uma brincadeira. Vamos voltar. Descolar. E um dos pormenores que talvez consigam mostrar aqui é que, portanto, os planetas são, como já tinha dito no primeiro episódio, mas provavelmente não se ouviu, os planetas são gerados procedimentalmente. Ou seja, que é uma tradução do Procedurally Generated. No fundo o que quero dizer é que o planeta é gerado, portanto, tem uma forma base quando nós estamos a orbitar e só quando nós escolhemos um ponto de aterragem aquilo vai gerar os pormenores relevantes desse local. Por isso é que estamos aqui, agora não conseguimos ver porque estamos, não temos a visão e está sempre a aparecer no horizonte. Portanto, mas este planeta tem aparentemente três locais. Nós estivemos neste que é o que já tem algum detalhe. Vamos então passar para o terreno, para o planeta. Aliás, vamos fazer a outra coisa. Vamos até ao exótico. Acho que ainda conseguimos depois voltar. Provavelmente vamos ter a que esperar que... Ora, e onde é que entra o exótico? Está aqui. Vamos ver os pontos possíveis. Vou tentar escolher um que não parece ter um buraco. Ou então, clicamos aleatoriamente neste... Ora... Espero não ficar... A piado. Aqui é uma possibilidade. Aliás, parece que... Nós viemos parar num sítio... Muito pouco agradável. No meio do buraco, aparentemente... Ok. Vamos recolher aqui... Isto era o que eu queria fazer. Era só recolher... Um... Um desconhecido que eu sei que consigo levar na nave. Ah... E com um bocadinho de sorte... Eu consigo... Endireitar isto. De forma que eu não caia. Aqui não temos nada. Aqui em cima temos... Carvão. Não. Mais um desconhecido. E então o que é que nós temos aqui? Este planeta exótico está bastante mais... Complexo em termos de... De estrutura do que o que eu tenho no outro jogo. Que eu já tive... Já comecei a jogar. E portanto... Ora... Nós queremos chegar ali. Portanto a melhor maneira de lá chegarmos é fazermos isto. Se não temos uma ponte... Construímos uma. Estão simples como isso. Portanto... Chegar aqui. Construímos um pouco mais. Ok... Para minerarmos um pouco... De hidrazina que é combustível. E é isto que nos vai safar. Nós vamos... Minerar um pouco disto. E já estamos safos. Já não tenho que nos preocupar demasiado... Com combustível. Para ver se conseguimos apanhar mais. Recolher mais um. Ok... Ótimo. Já temos combustível suficiente. Para dar mais umas voltas no nosso sistema solar. Agora... Agora... Vamos então... A testar. Literalmente. Até podemos tentar apanhar mais um pouco. Por que não? Só temos a ter cuidado para não cair. Ou então para fazer aqui uma pequena escada. Vamos lá. Por depois... O engraçado é que... Neste caso... No exótico... Nós encontramos agora... Um grande depósito de hidrazina. E provavelmente não encontramos... Não conseguimos encontrar... Qualquer depósito de resina ou de composto. Porque... Não há. Porque simplesmente é isso. Agora... Esta energia já não está a servir. Ok... Nós vamos voltar... Aqui... Muito bem... Aproveitamos... Vamos tentar... Aproveitar um pouco isto... Já que aqui estamos... Tive um grande sucesso... Proverbial... Falta de pontaria... Portanto... Ora... Esta hidrazina... Já não é necessário... Ou seja... Já não é... Já não é... Usado... E aqui temos... Malakita... Que entretanto... Apareceu aqui... Vamos aproveitar... Já que aqui estamos... Provavelmente o mais interessante daqui... Vai ser mesmo... Ou vamos conseguir pesquisar... Agora era interessante... Que o sol desse uma volta... Para nós apanharmos... Um pouco mais... Ou também podemos deixar aqui... E vamos então... Assim... Agora vamos voltar ao nosso... Portanto... A desculagem... Gasta... Equivalente a um depósito... Agora... Como estamos a ver... Os detalhes... Vamos lá... Ver se conseguimos ver... Provavelmente... Vai chegar outra vez... No horizonte... Como estão a ver... Portanto... Em termos de planeta... O planeta não tem... Grande detalhe... Neste momento... E assim que... Completarmos uma rotação... Provavelmente... Não vai aparecer a casa... Porque nós não construímos nada... A poléia... Apenas aterramos... E da próxima vez... Por cá voltamos... Se calhar... Vai ser difícil... Identificar... O sítio... Onde nós... Estivemos... Mas pronto... Paciência... Vamos... Então... Este é a tundra... Este é com radiação... E o... Terreno... É aquele... Vamos ter que esperar... Que ele... De volta... E fique em órbita... Não vale a pena... Mas podemos ir até aqui... Para ficar mais próximo... Do outro... Se... O meu cálculo de órbita... Estiver ok... Provavelmente... Consegui fazer... Esse... Hopping... Agora... Nem mais... Vamos voltar... Já... Rapidamente... Para o terreno... Tentando a nossa nave... Tentando a gastar combustível... Mas não muito... Ora... Muito bem... Então temos ali... A nossa base... Não conseguimos chegar lá... E eu também queria... Pousar ao lado... Para... Para poder libertar... O... O hangar... O hangar de veículo... Para quando eu conseguir... Fazer a outra nave... Porque esta é a nave pequena... Existe uma nave maior... E são ambas construídas... No mesmo local... Uma das técnicas... Que se pode fazer... É... Descolar... A nave... E aterrar... No mesmo planeta... Ao lado... Sempre... Uma bolha... Muito perto... Do sítio... Aliás... Aqui... Já vimos duas bolhas... Exatamente... E nós temos aqui... E temos uma bolha ao lado... Esta é a nossa casa... E eu vou... Aterrar... Perto... Porque até já tenho sinais... Bastante mais longe... Como se pode ver aqui... Curiosamente... Vou... Aterrar... Num local... Onde... Exatamente... Onde eu já... Andei... Portanto... Vamos fazer então... A experiência... Que é... Agarrar... No... No desconhecido... E irmos a correr... Até a nossa base... Não fica muito longe... Já percebi... Que coisa está bem... Entretanto... Aí vai o nosso carro... Adeus carro... Vamos filmar... Ei... Não... Afinal conseguimos... Conseguimos chegar... Fantástico... Há relatos de pessoas... Que veem o carro... Ir até a estratosfera... E... E pronto... Que lhe dizem adeus... Aqui não perdimos muita coisa... Mas pronto... Enfim... Agora temos mais pesquisa... Proca... Proca... Ok... Proca é necessária... Com o camião... E com o outro... Outra barra... Entretanto... Podemos ir construindo... Criando aqui... Mais... Mais combustível... E entretanto... 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 Nós podemos... Ora... Lítio... Era a lítia que nós queríamos... Portanto... O que é que nós podemos usar... Para trocar com o lítio... Vamos ver se... Se um pac de resina... Tem o mesmo valor... Que... O... O... Composto tem... Vamos colocar aqui... Isto... Eu gostava bastante de poder... Ora... Não quero hidrasina... Quero... O... Lítio... Portanto... Vamos começar... A colocar aqui... O... 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 Provavelmente... Eu vou sacrificar... Ok... Pronto... Vou sacrificar... Um dos... Dos... Depósitos de carvão... Que consegui apanhar... Não... Não quero... Um dos... Depósitos de carvão... Porque... Não faço intenções... De criar tão cedo... Uma... Um gerador... Ok... Como tal... Vamos colocar aqui... Onde é que eu tinha... Tínhamos o carvão aqui... Meio... Enfiado... A ver se conseguimos... Recolher... Carvão... Carvão... Vamos colocar aqui... O carvão é bastante valioso... E pode ser que tenhamos aqui uma surpresa... A hora... Ou não... A hora... Dois de carvão por um de lítio... Embora não seja muito correto... Vou... Vou permitir... Porque... A fazer mais falta do que aquilo que eu tenho... Entretanto... Vamos aproveitar aqui... Já que... Minerámos um pouco de malaquita... Vamos fazer um pedaço de cobre... Ok... E voltamos a ter... Agora... Dois de alumínio... Dois de cobre... Muito bem... Então... Vamos voltar aqui... Para o pé da... Plataforma... Em que estamos aqui... À espera... Que ela volte... E temos aqui... Um circuluzinho de espera... E pronto... Vamos então construir... A nossa bateria... Para podermos ter uma... Uma... Uma fonte de energia um pouco mais... Fiável... Entretanto... Eu já consegui perder... O lítio... Ok... Vamos arranjar a sítio... Para a bateria... Que vai ser... Aqui... Vamos colocar a bateria... E a bateria agora... Irá ser carregada... Da mesma forma... Como são... Carregadas todas as... As coisas... Ou uma turbina eólica... Ou quando tivermos... A luz do dia... Entretanto... Ali é o local... Onde temos a nossa nave espacial... Que está marcada... Com três bolinhas... Tal como... Mesma forma... Como fica marcado... Um rover... O rover também tem as três... Três bolinhas... E pronto... Neste momento... Já estamos a ver... Aqui... A nossa impressora... A ser carregada... Vamos carregar... Também... A fundição... E depois... Tem uma ordem... Pela qual... Os itens são... Recarregados... Quando há... Quando há... A nova energia... Quando há mais energia... E neste caso... Provavelmente... A seguir carregará... Ou esta bateria grande... Ou esta bateria pequena... Vamos ver... Carrega exatamente a bateria pequena... E agora sim... Vamos começar a ter... A bateria a fazer a sua carga... Completa... E pronto... E mais uma vez... Muito rapidamente... Passa... Passa o tempo... Já temos... Já fizemos a nossa primeira transação... Na... Na plataforma... Portanto... Entretanto... Eu vou... Aproveitar... E começar... A armazenar aqui... O... O combustível... A hidrazina... E vamos ver agora... O que é que acontece... Vamos carregar primeiro aqui... E a bateria para... Ou a bateria vai continuar... A fazer o seu ciclo de carga... Não... Exatamente... A bateria agora... Está a dar carga... E temos um ciclo completo... De... Transferência de energia... As voltinhas que isto dá... Entretanto... Mais... A partir da... Da eólica... Esta carrega... E a bateria vai carregar... E pronto... Com aproximação deste novo dia... Damos novamente por terminada... Esta... Mais este episódio... Ok... ...